2024 é ano de eleição municipal e o presidente da república decidiu. Vai mergulhar de cabeça em ao menos uma campanha, na cidade de São Paulo. A recente volta de Marta, suplícia ao PT, faz parte desse plano. Lula imagina, no fundo, uma disputa entre ele e Jair Bolsonaro. De um lado, uma chapa encabeçada por Guilherme Boulos do PSOL, tendo Marta de vice e Lula de cabo eleitoral. E de outro, o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, colado a Jair Bolsonaro. Lula move-se pela convicção de que uma vitória de Boulos em São Paulo, a maior cidade do país, seria, no fundo, uma vitória dele, Lula e de seu governo. Mas que compensaria um eventual mau desempenho do PT no resto do país. E do outro lado, Ricardo Nunes quer os votos bolsonaristas, mas tem vergonha do ex-presidente. Pesquisas indicam que Bolsonaro é um péssimo cabo eleitoral em São Paulo. Ele perdeu a eleição para Lula, para presidente da república, em São Paulo em 2022. Mas acaba de indicar um vice para Ricardo Nunes, um coronel da PM. Nunes, aliás, tem seus próprios problemas. Uma gestão impopular. Conto tudo isso na nova edição de Carta Capital.